E se um pequeno gerador na sola dos sapatos produzisse energia enquanto caminhamos para carregar o telefone ou o iPod? Isto pode em breve ser uma realidade. Os cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, descobriram uma forma de captar energia usando uma fina camada de vírus benignos que gera eletricidade. Os cientistas pensam que esta película pode ser introduzida num sapato para poder carregar um telemóvel, por exemplo. Pode mesmo ser implantada no corpo e assim fornecer energia a um pacemaker em alternativa a uma bateria. Este é o primeiro nanogerador piezoelétrico feito a partir de vírus. Sempre que apoiamos no sistema, quando aplicamos a força e depois largamos, liga e desliga a eletricidade. Produzir eletricidade explorando o movimento dos pés é possível. Este equipamento produz a energia equivalente a um quarto de uma pilha AAA. Os resultados desta investigação foram dados a conhecer há pouco tempo numa revista especializada em nanotecnologia. Pensamos que num futuro próximo vamos poder criar geradores elétricos pessoais em que tudo o que é movimento mecânico do dia a dia, seja andar, fazer jogging ou escrever no computador, tudo isso vai poder ser captado por esta película e depois convertido em energia. Talvez este seja um passo, por enquanto imperceptível, mas importante no futuro para atingir a tão falada energia sustentável.